Hum, e aí? Vamos brincar nesse vídeo? Olha só, como é seu nome? E se você fosse um famoso cantor, ator, atriz, você mudaria de nome? Sim ou não? Nesse vídeo a gente vai conhecer os verdadeiros nomes de alguns famosos. Alguns você vai se assustar. Então, tá preparado? Então curte, comenta, compartilha. Vamos saber o nome dos famosos aqui no seu, no nosso bloco social, que tá só começando. Oi, gente, e aí? Vamos conhecer o nome real dos famosos? Pois bem, Anitta se chama, na verdade, Larissa Macedo Machado. Ela diz que mudou o nome depois que assistiu a minissérie da TV Globo Presença de Anitta. Ela diz que o nome era mais universal e mais sexo. Será Anitta ou Larissa? Bom, Bruno Machado se chama Peter Jenny Hernandez, porém ele diz que era um nome muito genérico. O pai já o chamava de Bruno e as amigas diziam que ele era um cara de Marte e aí ele preferiu mudar o nome. Bruno Mars. E aí, Peter ou Bruno? Qual você prefere? Vamos lá. Hum, e aí? Você já foi a um show do Klausirlei Jovencio de Souza? Pois é, esse é o verdadeiro nome do bochecha. Porém, o nome dele é fácil de saber de onde vem. Ele diz que na infância, claro, as bochechas ganhavam mais destaque que ele na música, ou no palco, ou na vida. Cazuza, na verdade, é agendor de Miranda Araújo Neto. E o nome de Cazuza não é qualquer nome. Ele resolveu se presentear com esse nome para homenagear o cantor e compositor brasileiro, um dos maiores nomes, o Cartola. Os dois fizeram muito sucesso. Bom, o Shai Suede, na verdade, é o Robert Shai Domingues. Na verdade, ele diz que esse nome não era muito artístico. Ele, que já foi ex-rebelde, preferiu abreviar o nome e colocou o Shai e Suede é um sobrenome de influência que ele encontrou em um filme, John Suede. E aí? Deu certo? Fernanda Montenegro, na verdade, é Arlete Pinheiro Silva. Bom, de onde veio o nome, então, Fernanda Montenegro? Ela disse que Fernanda era um nome universal, que achava bonito, forte. E Montenegro, na verdade, ela tirou de um médico da família, Doutor Montenegro. E aí, achou que ficava legal. Fernanda Montenegro. Hum, muita gente sempre achou Fábio Júnior, ousado por colocar o nome do filho Fiuk. Mas, na verdade, Fiuk é apelídeo. Como assim? É que Fiuk se chama Felipe Cartalian Ayrosa Galvão. Fiuk é apenas um nome, um apelídeo de infância que ele resolveu levar para a carreira artística. Gostou? Glória Menezes, atriz super querida, na verdade, se chama Nilcedes Soares Menezes Sobrinho. Ela preferiu mudar o nome, já que achava um pouco complicado para a carreira de atriz e colocou Glória por ser um nome universal. Glória Menezes por ser um sobrenome de suas raízes portuguesas. Deu certo, gostei. Gustavo Lima, na verdade, se chama Nivaldo Batista de Lima. Quando ele formou sua primeira dupla com Alessandro, preferiu mudar o nome Gustavo. Quando entrou na carreira solo, Gustavo Lima já tinha um cantor na Argentina com esse nome e ele preferiu somente acrescentar um T. Gustavo com dois T's. Gostou? Não gostou? Lana Del Rey, na verdade, se chama Elizabeth Rowe White. Na verdade, ela fez uma homenagem. Como assim? Que homenagem foi essa? A Lana Turner e também ao carro, o Ford Del Rey. Aquele carro bem antigo que fez muito sucesso aqui no Brasil. Nem pense que foi outra coisa. Ela mesma está feliz. Latino? Bom, latino todos nós somos, mas Roberto de Souza Rocha resolveu adotar esse nome quando ainda morava lá nos Estados Unidos. O cantor escolheu continuar por ser um nome universal, um nome que dava para carreir aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na América Latina. Lima Duarte foi obrigado a mudar de nome. Ariclenes Venâncio Martins era um nome super complicado para as rádios nos anos 1940 e 50. O pessoal da rádio pediu, ele mudou e as filhas do Lima Duarte, hoje a Débora Duarte, a Paloma Duarte Neta, acrescentaram Duarte. Luísa Mel, na verdade, é Marina Zatz de Camargo. Ela disse que quando começou a carreira artística como jornalista, preferiu homenagear sua avó, Luísa. E Mel é um complemento super doce para essa loira bem querida de muita gente aqui no Brasil. Girando, temos Maria Gadu, que na verdade é Maíra, isso mesmo. Maíra Correia Iagudu. Bom, aí virou Maria Gadu. Maria por ser um nome universal, brasileiro, e Gadu porque ela super adora, acha que Gadu tem um gingado brasileiro que dá certo com a música. Tem mais, tem Nego do Borel, que na verdade se chama Lennon Michael Viana Gomes. É uma homenagem esse nome a Joe Lennon e a Michael Jackson. E aí não deu certo o Lennon Michael, ele preferiu adotar o Nego do Borel, que é um nome super em evidência no momento aqui no Brasil. Gira que tem Paola de Oliveira, que na verdade se chama Caroline Paola Oliveira Silva. Ela fez numerologia e acredita que Paola Oliveira era o melhor nome. Ainda acrescentou um L, porque disse que esse segundo L, segundo ela, traria energias positivas para a sua carreira profissional. Silvio Santos, na verdade, é cenoura bravanel, mas a mãe do apresentador, dono do SBT, já o chamava de Silvio e acreditava que ele deveria adotar o sobrenome Santos, porque os Santos iriam lhe proteger. Acredito que protegeram muito, na verdade, o Silvio Santos. Para quem goste ou não, é um grande sucesso. Susana Vieira, na verdade, é Sônia Maria Vieira Gonçalves. E de onde veio esse Susana? Na verdade, a irmã se chama Susana com o Z. E ela, quando começou a carreira artística, acreditou que Sônia não soava bem. Mudou o S do Susana e adotou esse nome para a carreira dela. Tony Ramos, na verdade, se chama Antônio de Carvalho Barbosa. Tony já era um apelídeo, mas aí, quando foi começar a carreira artística, escolheu o sobrenome Ramos, que era um sobrenome de um amigo super conhecido e que ele achava ser um sobrenome forte. Deu sorte, fez sucesso. Xuxa Meneghel, na verdade, todo mundo sabe que se chamava Maria das Graças Meneghel. O sobrenome, ou o nome de Xuxa, já tem muitas histórias por aí, diabólicas, tem muita história para contar. Mas, na verdade, foi um irmão mais novo que resolveu chamá-la de Xuxa e assim ficou. E aí, tem outros famosos que também têm nomes diferentes. Quais são? E você? Se fosse um cantor, um ator, uma atriz, que nome você escolheria e qual é o seu nome real? Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau!